O meu mundo ficou mais bonito Quando você chegou E o que eu quero é ter-te aqui comigo E ser o seu amor Eu sei que o que eu quiser vai ser clichê Talvez alguém como eu já o fez Mas ai se eu pudesse roubar a lua Eu dava pra você Ai se eu pudesse eu roubava estrelas Pra ter você pra mim Oh la e a, laie la, laia Laie la, laia, laia, laia Oh la... eda, laia, 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 laia O meu mundo fica mais bonito Quando tu estás aqui E ela tem fogo Que enfeitiça o meu olhar E ela tem fogo Que me põe a viajar Mas ai seu poder Com o baralua Eu dava pra você Ai seu poder Se eu roubava estrelas Pra ter você pra mim Oh laia 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 Oh laia 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 Oh laia 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 Oh laia 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 Oh laia 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 Layar, layar, layar